No passado dia 22 de março, decorreu no pavilhão multiusos do Ginásio Clube de Agda, a Feira dos Profissionais. Este é um evento promovido pela Câmara Municipal, em parceria com a Federação das Associações de Pais do Conselho de Agda, onde estiveram representantes de cerca de 70 profissões. O objetivo é proporcionar aos jovens do 9º e 12º anos a possibilidade de esclarecerem dúvidas e tomarem contato com os vários ramos profissionais, de forma a poderem, num futuro próximo, fazer escolhas mais conscientes e acertadas no rumo a seguir para o seu percurso escolar e profissional. Eu penso que os jovens de hoje, apesar de terem muita informação, não têm uma tomada de decisão muito imediata. E estas iniciativas ajudam imenso as crianças a seguirem o seu percurso da forma correta, logo desde o início. A nossa função é mostrar a estes jovens quais são as profissões e quais são as áreas onde eles um dia podem vir a exercer. Portanto, mostrar-lhes as oportunidades, o que é que existe por esse país e por esse mundo fora, de profissões que eles possam escolher. Tendo em conta que estou numa idade em que tem que começar a pensar sobre isso e, do que me parece, a maior parte não sabe muito bem o que quer fazer ou o que quer ser. Sem dúvida que estas iniciativas são iniciativas muito importantes para os jovens. Acho que é uma iniciativa que lhes ajuda a tomar uma decisão que vai ser vinculativa para o resto da vida. Portanto, decidir o que querem ser pode ser a diferença entre serem felizes ou infelizes na profissão que exercem. Portanto, qualquer iniciativa que seja para ajudar um jovem a tomar uma decisão desta dimensão é importante. Se tiverem algumas dúvidas, você consegue tirar dúvidas, eles fornecem informações, abrem várias áreas também para que você pode ir e eu acho que é muito importante. Ainda não decidi, mas estou mais para criminologia ou para psicologia. A feira está muito boa, dá para esclarecer algumas dúvidas, é isso. Eu queria, ainda não sei o que é que eu vou ser, mas eu queria seguir artes, porque eu gosto mais dessas partes criativas. A feira está tipo, esclarece bem as coisas, dá um panflete que podes ver em casa e isso tudo está fixe. Ainda não decidi o que é que vou seguir no futuro, mas acho que esta feira é beneficente para todos e acho que nos vai ajudar muito a decidir o que é que queremos seguir para o ano. Concordo aqui com o meu ex-colega, Afonso. Pois esta feira acho que é uma grande iniciativa, pois ajuda várias pessoas da região a decidirem melhor sobre o que vão fazer na sua vida profissional. Sejam muito bem-vindos à Feira dos Profissionais, a uma organização do município de Águeda e da FAP Águeda. Começar por agradecer a estes 74 profissionais que aceitaram o nosso convite e que estão aqui de uma forma abnegada e altruísta, apenas com o intuito de contribuir para que os nossos jovens, jovens do município de Águeda, do nono e do décimo segundo ano possam tirar as suas dúvidas, possam sair daqui mais esclarecidos. Diz-se muito que a educação é o maior elevador social de cada um de nós. Eu diria mais, eu digo que a educação é o maior elevador da sociedade. É um elevador social e económico e é por isso que todos os investimentos que possamos fazer na educação são poucos. Queria agradecer a todos estes profissionais das mais variadas profissões, 74, que estão aqui no fundo a fazer e a mostrar aquilo que é cada uma das profissões, no sentido de conseguirmos esclarecer o melhor possível aos nossos jovens.